A Prefeitura de Salvador lançou agora há pouco um projeto para revitalizar o centro histórico. O programa prevê ações comerciais e de moradia. O projeto faz parte do programa Salvador 360. O objetivo é dar movimento econômico a uma das regiões mais importantes da capital baiana, o centro histórico. O projeto tem investimento inicial de 200 milhões de reais para ações de mobilidade, intervenções urbanas, habitação e cultura. A ideia é apostar na economia do centro histórico, tanto de dia quanto à noite. Apresentar um projeto de centralização administrativa, onde diversos órgãos da Prefeitura vão ser deslocados para o centro histórico da cidade. Enfim, eu acho que é o projeto mais completo já realizado pelo poder público municipal para o centro histórico de Salvador. Para isso, áreas importantes serão requalificadas. A Avenida 7, a Praça Castro Alves, o Terreiro de Jesus, o Mercado de São Miguel na Barroquinha, as Praças Cairu, da Inglaterra e Marechal Deodoro no Comércio. Os museus da música e da história de Salvador e a Casa do Carnaval, que está sendo construída na Castro Alves, também devem sair do papel. Para o setor do comércio, incentivos fiscais serão ofertados para empresários que estiverem dispostos a investir na região, principalmente em casarões desocupados. E até 2020, cerca de mil moradias devem ser entregues na região dentro do projeto de habitação do centro histórico. Não adianta apenas olhar para a questão da ocupação comercial ou mesmo institucional, como é a iniciativa de trazer para cá parte dos órgãos da prefeitura. Mas também trazer a moradia, a vida permanente, a vida da semana e do final de semana, a vida dos três turnos para o centro histórico.